Hoje é o dia! Eu finalmente vou falar pro Rony sobre os meus sentimentos! Gato galáctico, eu sou o gato galáctico! E aí, Luna, tudo bem? Oi, Rony, tudo bem? Olha, hoje vai ser demais! Eu finalmente consegui fazer o dever de casa! É, Rony, eu queria falar com você! Fala comigo? Então, é que eu... Bom dia! Ah, que dia! Nublado! Do jeito que eu gosto! Oi, Rony! Oi, professora Nefasta! Bom dia, Luna! Bom dia, professora Nefasta! Nossa primeira aula é História! Na sexta-feira eu pedi pra vocês trazerem um resumo de como foi a Primeira Guerra Mundial! Rony, você fez a redação? Redação? Sim, a redação que pedi! Qual era mesmo? Primeira Guerra Mundial! Ah, Primeira Guerra Mundial! Por Rony! Há, lá, 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 lá! Alare! Mas o que é isso? Ué, como foi a Primeira Guerra Mundial! Zé! Mas professora... Bom, depois desse Vamos à redação da luta Tá bom, professora Tá aqui 10 motivos pelos quais eu amo o Rony Eu acho que você errou a pátria É, pode ser Esta aula hoje está demais Ai, eu preciso falar com o Rony sobre os meus sentimentos hoje Mas como que eu vou fazer isso? O que ele vai achar de mim? Turma, vamos iniciar a aula de astronomia Adoro Rony, responda Constelação Três Marias O que são? Constelação Três Marias? Bom, é o que o nome já diz, né? É a Maria Lúcia, a Maria Joana e a Maria Joaquina, né? Não, não é nada disso Você sabia, Luna? Luna? Você sabe me dizer o que acontece Quando você aponta o dedo para as Três Marias? Desculpa, professora, é nefasta É que eu estou um pouco distraída hoje Eu imagino por quê Pois fique sabendo, dona Luna Se você aponta o dedo para as Três Marias Nasce uma perruga na ponta do seu dedo Ah, bem que podia ser na ponta do nariz Igual a prima que é gana Ai, que perruginha Bom, turma Hora do recreio Boa, intervalo Hum Ai, não Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso Talvez eu devesse esquecer tudo, é E deixar isso para trás Luna, você está bem? É, sim, estou bem Você parece um pouco nervosa Alguma coisa aconteceu? Ah, não, Rony, eu estou bem É só a prova que vai ter hoje É, eu estou um pouco ansiosa Olha, eu confesso Eu estou muito ansioso também Eu sempre fico muito ansioso com prova Porque eu sempre tiro zero Mas olha Você vai muito bem nas provas Então não tem que se preocupar Obrigada, Rony E você também Tenho certeza que vai ir bem Não, não Eu vou zerar mesmo Fim do intervalo Vamos à chamada Luna Presente, professora Rony Rony Onde está o Rony? Presente, professora Você está atrasado Me desculpa É que eu não consegui terminar o meu lanche Como assim não conseguiu terminar seu lanche? Vinte minutos de intervalo O que você comeu? Ué, o de sempre Cachorro quente Hambúrguer Nuggets Batata frita Pizza Arroz, feijão E estragonofe Oh Teve sobremesa? Sim Ambrosia Sagu Rodinho de leite E também cheesecake E muito Chega, 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 chega Já estou enjoado Bom Vamos continuar a aula Aula de história Primeira pergunta Qual foi a primeira coisa Que Dom Pedro fez Assim que chegou no trono? Eu sei Eu sei, professora Eu sei Diga, Rony Sento Pois agora Trate de se levantar Zero Vamos para a nossa aula Deliciosa de geografia Luna Responda para a professora O que é o Polo Norte? O Polo Norte? Hum É o ponto mais ao norte da Terra E lá também é muito, muito frio O Polo Norte é o ponto mais ao norte Não entendi, risada A Luna respondeu corretamente Não, professora O Polo Norte é onde fica a casa do Papai Noel A sua nota vai ficar igualzinho o Polo Norte Rony Como assim, professora? Abaixo de zero Hora da nossa prova Rony Luna Obrigada, professora Em silêncio Eu acho que eu consigo fazer isso Eu vou ser inteligente Eu sei essa Você está indo muito bem, Luna Obrigada, professora Nefasta Eu estou me esforçando É, pena que o esforço não seja só para a prova, né? Ah, professora Nefasta Ah, eu já tive a sua idade, querida Ah, na escola eu era apaixonada por um garoto Que garoto? Conde Braco Sério? Ah, sério E ele gostava de você também? Ah, não Mas, enfim Eu aprendi a lidar muito com isso Com a maturidade emocional Maturidade emocional? O que é isso? Bom Você termina a sua prova e continua aqui Que eu vou te explicar exatamente o que é Ai, obrigada, professora Nefasta Hum, de nada Agora é concentração na prova Tá bom, tá bom Aqui está, professora Terminei Só não me dá zero, tá? Depende, querido Se você não errar todas como de costume Tchau, Luna Tchau, Rony Luna, é sua prova, querida Aqui está É... Agora, será que você pode me contar sobre maturidade emocional? Posso Luna Você precisa aprender a lidar mais com suas emoções Ser mais confiante Ai, mas como que eu vou fazer isso? Com a maturidade emocional Você precisa ter mais amigos Fazer mais amizades Você fica o tempo todo só no Rony, Rony Você precisa ter outros amigos também Eu sei, eu até tento Mas ele é tão lindo Eu não consigo pensar em outra coisa Eu sei como é isso O Conde Drácula também era lindo e... Mas você precisa focar Ser mais madura Mais segura E confiar mais em você Tá bom, professora nefasta Muito obrigada Eu prometo Que eu vou fazer o possível Pra focar em mim mesma E me amar mais E principalmente nos estudos, querida Passa muito rápido Eu vou praticar essa maturidade emocional É, a professora nefasta tava certa Tem tantas outras coisas na minha vida além do Rony E agora, finalmente, eu consigo ser feliz Mesmo ele não me notando Oi Luna, como é que você tá? Rony É... Oi Rony Eu tô bem e você? Nossa Eu tô ótimo também Você tá bem menos nervosa Que legal É, eu andei refletindo sobre muitas coisas e... Nossa, eu tô muito bem Eu tô reparando Sabe, eu tô muito orgulhoso de você Obrigada Rony Mas agora eu já vou indo pra aula, tá bom? Luna, espera Bom dia, professora Bom dia, Luna Bom dia, Rony Olá, professora nefasta Você está ótima, Luna Obrigada, professora nefasta Luna, você aprendeu a valorizar a si mesmo Isso é muito importante Eu estou muito orgulhosa de você Ronaldo Souza Criações O sonho é criar pra sempre